É picape, mas também é SUV? É sedã também? Bom, a Fiat tem todas essas promessas aqui para a Fiat Toro. É a picape, é a nova picape da marca, é o segundo carro a sair da fábrica de Goiânia, em Pernambuco, depois do Renegade. Os dois, aliás, dividem a mesma arquitetura. Mas o que a Fiat diz da Toro é que ela é um misto de três tipos de veículos. Ela vai trazer o SUV, ela tem capacidade de carga, mas ela oferece dirigibilidade de sedã. Será que cumpre a promessa? Vamos ver. A Toro é uma picape quase média, ou seja, maior do que a Estrada e menor do que a Chevrolet S10, por exemplo. Ela tem 4,91 metros de comprimento, 2,99 de distância entre eixos e 1,68 de altura. É maior do que outra quase média, a Renault Oroch. Como a distância entre eixos é maior do que a Oroch, a Toro também é muito amigável com quem vai de carona. Além da mesma plataforma, ela lembra um pouco o Jeep Renegade no interior. O volante é igual. A versão mais cara, Volcano, tem acabamento imitando couro nas portas e revestindo os bancos. O mesmo sistema multimídia do Renegade está lá. É a tela de 5 polegadas, colorida e sensível ao toque, com GPS e fácil de usar. O computador de bordo reproduz no painel de instrumentos alguns comandos até de multimídia. Na versão mais barata, Freedom, ele é mais simples. E o interior dela é bem parecido com o da Volcano, só que com menos detalhes coloridos e tecido nos bancos. Um dos diferenciais da Toro em relação às suas concorrentes, principalmente as menores, é a partida remota. Num dia de calor como esse que está aqui, você consegue ligar o carro antes, apertando um botão aqui no controle remoto e já deixar o ar-condicionado funcionando. O outro diferencial é a tampa da caçamba, que é bipartida. Então, vamos mostrar aqui como é que é a abertura. Tem um botãozinho aqui do lado. Você abre primeiro uma metade. E aqui para dentro tem uma manivelinha. Não sei se dá para ver aqui. Você aciona Para completar a abertura da caçamba. Não dá para abrir tudo de uma vez, mas também dessa forma você consegue otimizar o trabalho. E é bastante leve também. No lançamento, a versão topo de linha Volcano Volcano foi experimentada em um trajeto urbano. A Volcano é uma das três versões com motor a diesel, com turbo. E é combinada com um câmbio automático de nove marchas. O torque é entregue mesmo em rotações mais baixas, o que ajuda na cidade. Mas a resposta do acelerador não é tão rápida, o que também acontece no Renegade. A suspensão traseira multilimbo faz cumprir a promessa do conforto para quem está dentro. Apesar de terem sido poucos os obstáculos nesse teste. A Fiat divulgou imagens da Toro na Terra, mas no evento de lançamento, a manteve nas pautas. A Fiat divulgou imagens da toro na Terra. A Sous-titrage Société Radio-Canada A Fiat divulgou imagens da Toro na Terra, mas no evento de demonstração. A Sous-titrage Société Radio-Canada A Fiat divulgou imagens da Toro na Terra.